3, 2, 1... E aí, pessoal, eu sou o Bob. Eu sou o Renatinho. E vocês estão aqui no Guitasheque. E aí, pessoal. Show, pessoal. Então é o seguinte, no programa de hoje nós vamos falar sobre o quê, Renatinho? Fãs. Fãs, exatamente isso. O moleque já sentiram já que é fãs. Hoje o som tá demoníaco aqui de tão alto que tá. É chiadeira pra tudo quanto é lado. Nem ar-condicionado a gente deu o trabalho de desligar hoje porque hoje vai ser o quê? É fãs, então é ruído. Então é o seguinte, a surpresa que a gente preparou pra vocês é assim, Renatinho. Renatinho trouxe o fãs dele, que é o Fustration da Wampler, né? Isso. Nós vamos mostrar um close daqui a pouquinho pra vocês. E a gente vai comparar o fãs do Renatinho, que é um fãs de silício. Aí eu trouxe o meu fãs de silício pra comparar com o dele. Uma surpresinha, daqui a pouco vocês vão ver. De quebra, o do Renatinho, ele faz também um Octavia. Parecido com o som do Octavia, né, Renatinho? Pode dizer que sim. Então eu vou encaixar o meu pedalzinho também, que é um fãs de Octavia. E além disso, aí o bônus é o bônus do tio Bob, Renatinho, tá ligado? Nós vamos encaixar o quê? Nós vamos encaixar dois fãs que o... Ixi, meu Deus do céu, hoje embolei aqui. Mas tá bom, vamos embora. O transistor dele não é de silício, é um transistor de germânio. Então vamos botar pra vocês aí, transistor de germânio na parada pra vocês curtirem. Então se liga aí. Então pessoal, é o seguinte, eu peguei uma câmera que nós vamos dar um close, então, nos pedais que estão aqui embaixo. Eu vou filmar pra vocês isso daí, mostrar pro Renatinho o que a gente vai tocar aqui. Renatinho, se liga então aí na parada, tá? Vamos que vamos. Vamos que vamos? Porra, sempre. Então vamos lá, ó. Tá rolando aqui o primeiro pedalzinho que a gente tá passando aqui. Nós vamos rodar com ele. É um analog main, isso daqui é um fãs germânio, que é baseado no fãs face que é original. Isso daqui é o germânio, lógico, isso daqui é um fãs face original, é uma redição da Loon Lop. E depois eu vou contar a diferença dos dois, tá? Aí em seguida a gente vem pra um outro fãs meu aqui, ó, que é esse daqui, que é o Pickle, tá? É a Sollen Pickle, que é da Wayhute. Ele não é já o transistor dele, ele não é de germânio, é um transistor de silício, e ele tá aqui justamente porque o Renatinho trouxe quem? O pedal dele aqui, ó, da Wampler Fustration, que é justamente o que vai botar hoje a gente a comparar o Fustration. E como o Fustration, ele tem a oitava dor, eu botei aqui o meu, o Itavix, da Electro Harmonix, pra gente comparar o som de todos eles. Então vamos lá, pela ordem, Renatinho, mete bronca aí, vamos começar pelo Fustration, que é o mais clássico. Segura aí. Mete bronca agora aqui, ó, vou botar o Analog Man. Agora tem o seguinte, Renatinho, você vai tocar os dois pra gente, tá? Sem parar que eu vou trocar de um de outro, pra gente ver a diferença. Mete bronca. Mete bronca. Show de bola. Então olha só, voltando aqui a gente, fecha o timbre da guitarra. Opa! Que mancada! Que aqui a barulheira hoje é grande, né, irmão? Mas a gente não tem medo de barulho. Vamos lá. Seguinte, a gente tá falando de um fuzz aqui, que é uma reedição, é o... que a gente mostrou aqui, o fuzz face, que é um clássico, né? Foi reeditado pela Dunlop, esse aqui é do começo da década de 90, tá? É um dos fuzz já bem antigo. Então ele tem alguns potenciômetros, tem dois potenciômetros dentro dele, que dá pra gente dar uma certa tunada. Então eu acho que assim, ele tá com o som do carvalho pra mim. Não, que é excelente. Eu realmente regulei ele bem ali dentro, tá? O Analog Man pra mim é o de tirar o chapéu, Renatinho, né, cara? Pra mim também. Porque aí o grande barato desse Analog Man aqui é que ele é todo um circuito do fuzz face, mas tem o que a fuzz face não consegue fazer hoje, que é achar bons transistas germânico, tá ligado nisso? Você me explicou, pra mim. Então é o seguinte, esse fuzz face aqui em especial, né, é um bom transistor germânico, o fuzz face, o da Dunlop, o vermelhinho não tem nem ideia do que seja, é algum fuzz face antigo qualquer que apareceu por aí de germânico, mas o da Analog Man eu sei o que é, o NKT275, que é um clássico, tá? Do transistor germânico. Aí esse Analog Man especial, não só um NKT275, como ele tá um grau acima, que ele recebe... Pelo amor de Deus, cara. É, chama-se white dot nele, né, cara? Então, ponto branco, white dot, então ele é um white dot. Então, ele é o NKT, o white dot, e além disso, ele é um white dot high gain. Então, é tudo que a casa gosta, né, irmão? Daquele jeito, cara. Então, botando isso ali na cabeça, vamos ver se a gente consegue comparar, botar de novo aqui, o Analog Man com o fuzz face. Mete bronca aí, Renatinho. Vou dar um acorde, tá? Vai lá, acorde. Show. Que que você achou? Cara, olha, sinceramente, esse pedal é muito bom. O fuzz face é... Eu não sei se é de onde partiu, mas é de onde eu comecei a me apaixonar pelos fãs. Mas agora... Ah, velho. Os fãs nós não vamos contar a história de aqui, tá, pessoal? Vem de antes, vem do Stone Bender, tem um monte de coisa. Pois é. Fuzz, esse daqui já é década de 70, mas é o clássico, né? Não, pois é. É o que Hendrix botou. Começou bem. É, o dele vinha num... Foi modificado pelo Roger Mayer o dele, que eu acho que era... Se eu não me engano, era o técnico dele, o Roger Mayer, eu acho que é isso mesmo. Mas ele usava um de silício, mas começou a carreira com esses daqui de... de Germânio, né? Então, por enquanto, estamos olhando o Germânio. O que tem diferença no Analog Man para o fuzz face? Cara, tem uma diferença absurda. Se vocês estivessem aqui dentro, aqui dentro dessa... Aqui tá absurdamente alto, é dificílimo segurar a guitarra, tô virado de frente pro meu ficador. Cara, realmente, quando foi... Você vê que esse fuzz face tem uma qualidade absurda. Ele tem um... Sei lá, cara, eu boto até um brown tone, sei lá, um... Cara, agora esse é tudo vivo. Não tem ausência de nada. É todo mundo ali no espectro, tá todo mundo vivo. Realmente, eu não sei... A gente escuta as notas, concorda? Ele vem, a claridade da nota, não fica embolado no fuzz. Realmente, eu acho que é impressionante. É impressionante mesmo. Gosto muito desse fuzz, chama-se Sam Face, da Analog Man, e eu acho ele fantástico, tá? Minha paixão é realmente os fuzz germânio, só que é difícil da gente domar um fuzz germânio porque ele é temperamental, tá? Então, esquentou mais, ele tem uma resposta. Esfriou mais, ele tem outra resposta. Mais do que isso, bateria influencia no fuzz germânio, assim, absurdamente, tá? Então, só o pessoal fica ligado, a gente tá sendo super precioso aqui, ninguém tá botando bateria alcalina nos fuzz, nós estamos usando bateria de carbono, como manda a regra, são baterias vintage, tá certo? E todos os cinco fuzz estão rodando com essa bateria. Com a mesma. Com a mesma marca, a mesma bateria, são todas baterias novas pra não ter diferença nenhuma, tá? A gente buscou ao máximo botar próximo tanto o timbre quanto a saturação do fuzz, quanto o volume, pra gente só ver a nuance do som. Não sei se vai dar pra gente ouvir bem aí de casa, mas daqui fez uma monstruosidade de diferença, concorda? Concordo. Então show. Vamos partir pro segundo fuzz então, comparar o do Renatinho, o fuzz-tracing que ele trouxe, com o meu que é o Solem Pico da Wayhild. Vamos lá, Renatinho? Vamos nessa. Segura aí. Primeiro meu. Manda pra gente agora. Ah, mano, tá gravando, tu mexeu no pedal, cara. Não, tu mexeu no pedal, cara, não. Peraí, no verde tu mexeu. Mexi, mexi. Mexi. Então assim, o Solem Pico era do Renatinho, eu comprei dele. Então, além de ele ter cinco potenciômetros lá de cima na cara, pra gente tunar ele do jeito que quiser, dentro do pedal tem mais dois, que a gente recebe aí qual é o grau de saturação que ele vai dar, pra onde ele tá carregando mais no transistor ou não, o bias dele, a gente regula, igual é no Sun Face, no Analog Man, nesse Swollen Pico dá pra fazer a mesma coisa. Tá um azedo, uma parada, caraca, esse Fustration é um fuj maravilhoso. O nome dele, pela primeira vez eu vou explicar alguma coisa aqui. explica pra gente. Primeira vez, tem 20 programas, primeira vez, seguinte, esse Fustration é justamente de frustração, é da pessoa que não, ah, eu acho fãs maneiro, mas não consigo, nesse aqui você pode se dar bem, mas, o meu, aí, o meu tá normal, igual veio, eu não mexi no pedal, entendeu? O meu tá normal. Vai ter que largar ele aqui pra gente fazer o segundo episódio, pra ver se dá pra gente tornar ele. Pois é, cara, mas realmente, hoje, tá, desse jeito aí, desculpa, padrinho, você não bateu o peso, tá, tá chegando, eu vou pedir a balança, você não bateu o peso, então, tipo assim, meu irmão, esse, esse verde tá mais legal hoje. Tá, eu acho que a única coisa é só a seguinte, não é que esteja mais legal, nós vamos prestar atenção aqui de novo, o pico de resonância nele tá mais definido, tá, me agrada muito o timbre do Fustration que você trouxe, gosto muito dos pedais da Wompler, Brian Wompler, super expoente aí no canal, tem que prestigiar o cara porque o cara põe a técnica e divulga o produto, não só dele como dos outros, muito mais dos outros, tá, mas talvez o pico de resonância do Wey Hill de hoje esteja falando mais, vamos de novo aí? Vamos nessa. Então segura aí, só um minuto, vai lá, mete bronca. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?